Eu, professora, doutora Edmeia Campos Meira, docente do Departamento de Saúde da UESB, Campos de Jiquié, neste momento estamos desenvolvendo um projeto que se diz assim, de dinamização, de grupo de convivência para pessoas idosas na perspectiva de uma velhice ativa, com saúde, bem-estar, participação social e desse modo a UESB faz presente, por meio da prorretoria de extensão, oferecendo, mobilizando toda a sociedade de Maracás. E essa cidade, como tantas outras no Brasil, vivencia um crescimento demográfico de pessoas com mais de 60 anos, ou seja, as pessoas também vivendo mais, e deste modo precisamos resgatar, por meio da reacenção social, as pessoas que estão vivendo mais. Estamos aqui, em Maracás, neste momento, dizendo assim, vamos vivenciar uma cidadania, uma velhice ativa, com dignidade, garantida por muitas leis, e essas leis de grande importância, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos lá, gente, precisamos unir todas as gerações, e um grande abraço, para dizer assim, quero viver mais e melhor. Eu, Dionísio Simão Dias, assistente social gerontólogo, venho convidar a toda a população e região a participar da primeira passeata da cidadania da pessoa idosa. Será realizada no dia 29, a partir das 14 horas, início, no Colégio IEM, por uma grande concentração, na Praça Rui Barbosa, com muita alegria, com muita saúde, com muita animação, e agradecemos desde já a todos. Obrigado. 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 Obrigado.